Quem confia em Deus Que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Vou ouvir do céu Vou cuidar de você E sua terra forçará Quem confia em Deus Quem confia em Deus Segue em frente, pode confiar Quem confia em Deus Faz sua parte, Deus vai ajudar Quem confia em Deus Não precisa desespero Esse vírus vai morrer E corona vai voltar A ser marca de chuveiro Quem confia em Deus Segue em frente, pode confiar Quem confia em Deus Faz sua parte, Deus vai ajudar Quem confia em Deus Segue em frente, sem desesperar Quem confia em Deus Faz sua parte, Deus vai ajudar Se esse povo Se esse povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar Vou ouvir do céu Vou cuidar de você E sua terra forçará Quem confia em Deus Segue em frente, pode confiar Quem confia em Deus Faz sua parte, Deus vai ajudar Faz sua parte, Deus vai ajudar Se tem confia em Deus Não precisa desespero Esse vírus vai morrer E corona vai voltar A ser marca de chuveiro E corona vai voltar A ser marca de chuveiro E corona vai voltar A ser marca de chuveiro É, não foi eu que inventei Tá na Bíblia Se esse povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar, buscar a minha presença Olha, os sinais seguirão se creem Mas os incrédulos vão se dar mal Mas quem acredita A vitória tá bem ali